Oi gente, sejam bem-vindos ao canal, eu me chamo Gabriela, você está aqui no Chá da Tarde Hoje eu vou falar um pouco pra vocês sobre o livro que eu li, que na verdade hoje eu tô gravando dia 14 de setembro Eu abri ele no unboxing, na semana passada, pra quem não viu ainda, eu vou deixar aqui em cima o vídeo É O Labirinto do Fauno, eu abri ele na segunda-feira e eu não me aguentei, tive que ler logo ele Lá pra quarta-feira eu já comecei a ler, porque eu achei ele muito lindo, muito bonito, então eu não me aguentei e acabei lendo Eu disse no unboxing algo que foi errado, que eu disse que não tinha ilustração, mas é porque eu não achava, eu não tava achando Porque a ilustração, o livro é dividido por algumas partes, e aí é onde tem a ilustração, sabe, em cada parte Como eu não tava achando as partes, eu falei que não tinha ilustração, mas ele tem sim, e são muito, muito bonitas Depois eu mostro um pouco mais do livro pra vocês de perto, e é isso, quis trazer ele pra vocês O Labirinto do Fauno tão rápido assim, porque eu amei, eu dei 5 estrelas, eu favoritei no Scooby Porque ele é sensacional, a história além de ser muito boa, muito bem escrita, é bem detalhada, não cansativa Ela é detalhada o suficiente, e ela é muito, muito, muito boa Também tem essa edição, que é sensacional, a atriz que é caprichou, veio muito bonito o livro As páginas são decoradas, as letras são muito bonitas, a diagramação é confortável Então, sensacional, como eu disse, eu favoritei Antes de começar, falando mais um pouco sobre ele, eu vou deixar aqui embaixo minhas redes sociais No Instagram, no Twitter, e o Twitter do editor, pra vocês entrarem em contato com ele, pra contratar o seu serviço Ou entrarem em contato comigo, seja pra conversar, tirar dúvidas, ou dar opiniões sobre o canal, seja o que vocês quiserem Vou deixar também aqui embaixo o link do meu Scooby e da minha wishlist da Amazon Pra quem quiser me presentear com alguma coisa, ou pegar referências de livros que eu ainda quero comprar E vou comprar, se Deus quiser E pegar referências também de livros que eu já li, quantas estrelas eu dei no Scooby Vou deixar aqui linkado o livro, pra vocês comprarem ele, tanto em ebook, como físico na Amazon, pelo meu link Vou deixar também o link pra vocês poderem comprar qualquer coisa que vocês quiserem pela Amazon Desde bolsa até cadeira, porque assim vocês ajudam muito o canal Não vai custar nada pra vocês, vai ajudar muito, muito o canal a crescer cada vez mais Vou deixar o meu link, o meu cupom do RecargaPay, porque se você usar ele na primeira compra, você ganha R$10,00 de desconto Então é isso, vamos pro vídeo Então gente, isso aqui é um livro No unboxing que eu fiz semana passada eu mostrei um pouco mais dele, por dentro e por fora Ele é muito, muito, muito bonito Ele é rico em detalhes, ele é muito... Tipo, ele é impressionante, entendeu? Tanto dentro dele, quanto fora, assim E ele é meio que alto em relevo, as palavras, ele é muito bonito Vou falar agora um pouco sobre... Da onde surgiu o livro O livro, ele foi baseado no filme É uma das poucas vezes que a gente vê um livro escrito a partir do filme Porque normalmente os filmes que são baseados em livros, né Esse não Ele foi... O filme foi criado pelo Guilherme Del Toro Que ele é um roteirista americano E ele criou essa história toda Ele é roteirista e diretor Ele criou essa história toda, foi pros cinemas Bombou a história, o filme, todo mundo amou Depois ele entrou em contato com a Cornelia Fun Que ela é alemã, alemã, né Porque ela já escrevia outros livros nesse meio Nesse ramo de ficção científica, né De aventura, de fantasia, de coisa assim Então ele leu algumas obras dela Gostou muito da escrita dela E gente, lendo esse livro Se todos os livros dela for desse jeito São espetaculares Porque a escrita dela é muito bonita É muito boa E ele leu as obras dela, gostou muito E entrou em contato com ela Ela já tinha assistido o filme, ela gostou muito E ela ficou um pouco receosa na época De escrever, né Porque é muito raro você ver É um livro ser baseado no filme Então ela ficou com muito medo De acrescentar coisas demais Ou tirar coisas demais Ou ninguém gostar Porque o filme realmente foi muito um hype, né Então ela ficou com muito medo Mas ela acabou aceitando esse desafio Essa proposta Ela assistiu várias vezes os filmes Começou a escrever Tudo que ela fazia era com ele do lado Ele supervisionando, ele dando ditas Porque ela ficou, como eu disse Ela tava muito receosa de errar E foi o que não aconteceu Ela realmente, ela arrasou Os dois juntos, em conjunto Fizeram uma obra extraordinária Ele com a imaginação dele Ela com a escrita dela Ficou espetacular Guilherme Del Toro Ele é mexicano Ele nasceu no México Mas depois ele se mudou para os Estados Unidos E lá ele trabalha como roteirista e diretor Ele escreveu filmes como Hellboy E dirigiu também filmes como Hellboy Com a forma d'água Com a forma d'água Ele foi indicado ao Oscar De melhor direção E se não me engano, ganhou também Ele é muito Ele tem uma crítica muito, muito boa em cima dele As pessoas amam as obras dele Falam que ele é um ótimo profissional Já a Cornelia Funk Ela é alemã Ela nasceu na Alemanha Ela é mais velha que ele Quase 10 anos Mas depois ela veio para os Estados Unidos E vive atualmente na Malibu, Califórnia Ela fala, né Porque assim, no final do livro Eles têm duas páginas Que falam um pouco mais da biografia desses dois autores E ela fala nessa biografia dela Que ela gosta muito de coisas calmas Ela gosta muito de poder acordar Tirar leite da vaca De viver ali com os netos Com os filhos dela tranquilamente O primeiro livro que ela escreveu em inglês Foi justamente esse O Labirinto do Fauno Ela fala que foi Além do desafio de ser uma obra muito boa E ela ficar com medo de estragar a obra Também foi um desafio Ela escreveu pela primeira vez em inglês Um livro Porque todas as outras obras dela antes Eram todas escritas em alemão Alemão Porque ela era alemã Mais pra frente eu vou trazer um pouco das comparações Do filme com o livro O filme foi lançado em 1º de dezembro de 2006 Já o livro foi trago aqui pro Brasil em 2019 Ano passado pela Intrínseca O gênero desse livro Ele tem um pouco de realismo mágico Ele possui suspense Aventura Ficção científica É porque assim O filme ele tem poucos detalhes comparado ao livro Obviamente Mesmo que o livro tenha sido gerado a partir do filme Porque no livro ele mostra um pouco mais de detalhes em algumas partes Antes de eu começar falando sobre os personagens e o livro em si É bom eu trazer pra vocês Explicando o contexto da época que é passada o livro O livro ele é passado O filme também Então que faz Enfim Ele é passado na Espanha em 1944 Está ocorrendo uma guerra entre a Espanha e os guerrilheiros Que estão contra o regime de Franco E os guerrilheiros o que eles buscam? Eles buscam a liberdade deles Eles não querem seguir as ordens da Espanha Porque as pessoas Mesmo que seguissem a ordem da Espanha Estava acontecendo muita fome Eles estavam sofrendo muito Sabe? Com a pobreza e desigualdade Então os guerrilheiros Já vou explicar mais pra vocês O contexto deles Eles estão lutando contra a Espanha Já a Espanha Eles estão enviando soldados pelo país Principalmente pra deter esses guerrilheiros Esses guerrilheiros são rebeldes Que lutam pela liberdade deles Do seu povo E contra a desigualdade social que estava ocorrendo na época Então vou falar agora antes Vou falar um pouco da história sobre os personagens Primeiro e a principal de todas é a Ofélia O livro gira em torno dela e das descobertas dela Do novo Desse novo mundo E do mundo que ela está vivendo ali A Ofélia é uma menina de ali no máximo 12, 13 anos No máximo E ela sempre gostou muito desse mundo de fantasia Desse mundo de princesas, de príncipes, de fadas Ela sempre gostou muito E ela sempre foi incentivada pelo pai dela Que acabou falecendo depois Que ela era muito criança ainda Ela sempre foi incentivada por ele A mãe dela no começo até começou a incentivar Mas depois que o pai morreu Ela acabou não apoiando tanto a sua filha Queria que a filha crescesse logo Que ela madurecesse E não ficasse viajando tanto assim O nome da mãe dela Carmen Vidal Ela foi casada com o pai de Ofélia durante muitos anos Ele era o grande amor da vida dela Mas ele acabou falecendo Ela acabou se relacionando com o capitão Que é chamado No livro eles chamam ele de capitão Porque assim Eles falam em espanhol Obviamente Então algumas palavras ali A gente pega no livro ali Que não são traduzidas justamente de forma proposital Como capitã Que eles chamam Ela acaba casando com esse capitão Mas o capitão ele não ama ela Ele só quer ela por causa de filhos Sabe? Ele não se apega muito a mulher A mulher Ele só pegou ela mesmo Acabou casando com ela Por causa da criança que ela tava gerando A mãe da Ofélia Ela tá grávida E já tá no final ali da gravidez Mas a gravidez é de risco Ela sofre muito durante a gravidez toda Temos também a Mercedes A Mercedes ela é como se fosse a governanta da casa ali do capitão Tem um irmão chamado Pedro O Pedro ele é o chefe dos guerrilheiros Que sempre tão entrando em atrito com o capitão E a Mercedes meio que... Meio não Ela é assumida isso Desde o início do livro Que ela fica ajudando o irmão Dando informações sobre o capitão Porque o capitão Ele é muito, muito soberbo Ele só enxerga ele mesmo E ele gosta Ele é horrível Horripilante Ele mata muitas pessoas inocentes Ele é horrível Horroroso Por ele ser muito soberbo E só enxergar ele mesmo Meio que a Mercedes Só passa meio que despercebida por ele A única vez que ela não passa despercebida São as vezes que ele encara ela Por causa da beleza dela Porque ela é uma mulher muito bonita Então ele olha pra ela Com olhos de desejo Mas tirando isso Ela é um fantasma ali Ninguém vê Então ela aproveita disso Pra passar informações Pro seu irmão Pedro Sobre como e quando E de que forma, né Atacar o capitão E o que eles tão arquitetando E coisas assim A Mercedes Ela se apoia muito Ela acaba gostando muito de Ofélia Porque como a mãe de Ofélia Ela tá sofrendo muito Por causa da gravidez Não consegue dar tanta atenção Assim pra Ofélia Então meio que a Mercedes Começa a cuidar dela Como se fosse uma sua filha, né Ela até tira sarco Em uma hora da história Que ela fala assim Nunca quis ter filhos Mas acabou que ela Cuida de Ofélia E mais pra frente Também cuida do bebê, né Ela acabou tendo dois filhos Querido ou não Temos o homem pálido Que ele vai aparecer Mais ali pro meio da história Do meio pro final da história Que é uma das missões de Ofélia Que eu vou já explicar pra vocês Esse homem pálido Ele é um marco, né Tanto no filme Como na história Todo mundo conhece ele Que é aquele monstro É... Vou pedir pro editor Colocar aqui Um monstro que ele tem olhos na mão, né Que ele não enxerga nada Ele coloca a mão assim Pra poder enxergar Ele anda assim Então quando os olhos É característico Todo mundo conhece o Abril do Fauno Pelo Fauno e pelo Esse homem pálido Que é um monstro, né Que ele tem buracos no rosto Ele é muito pálido Muito alto Ele come criancinhas Temos o Fauno Que ele também é um personagem Muito importante da história Que ele é... É uma mistura de vários bichos juntos Ele tem chifres de cordeiro Mas ao mesmo tempo Ele tem pele de árvore E... Ele é muito feio Muito feio Mas ele é muito importante Pra história Temos o Doutor Ferreiro O Doutor Ferreiro Ele é um homem já idoso Já de idade Deve ter um ato Uns 50, 60 anos Já Que ele é médico E ele fica encarregado Não só de cuidar da mãe de Ofélia Durante a gravidez Mas também cuidar dos soldados Dos soldados de Vidal Só que ele apoia Apoia o Pedro Os guerrilheiros E ele também acaba ajudando Os guerrilheiros Ele acaba fugindo às vezes Comerceiros Pra ajudar os guerrilheiros Que foram feridos Ou levando alimentos Ou levando remédios Comerciiros Então Vou falar agora um pouco Sobre a história O livro ele é passado Em terceira pessoa Então a gente vê muitos Muitos acontecimentos Sem ser um ponto preciso Sabe? Sem ser de um ponto de vista específico Então é muito bom Pra gente entender Ambos os lados da história O livro Ele é Como ele é diferente do filme Em relação a No livro ele conta Histórias Não só Dos personagens em si De forma bem aprofundada Como também Histórias da floresta Que cerca o moinho Porque ali O espaço que é passado Ali é na Espanha Mas também é no moinho Em si Específico O Vidal ele é mandado Pra esse moinho Pra cuidar dos guerrilheiros Que estão ali Cada vez mais crescendo E lutando contra O regime de Franco Da Espanha Então o Vidal Ele é um cara muito Ele foi criado assim Pelo pai dele E conta durante a história Isso Que o pai dele Era muito bruto Muito rústico E criava ele na rede Qualquer coisa Ele apanhava Ele sofria muito Por causa do pai Então ele cresceu assim Ele é um coração Ele tem um coração Muito ruim E tudo pra ele Se resolve matando as pessoas Ou peredindo as pessoas Ou sendo autoridade Ele tem um ego Muito alto E ele acha que ali Ele é Deus Então todo mundo Que desobedece dele Ou sai São um pedaço Do corpo Ou acaba morrendo Então ele conta um pouco A história do Vidal Vidal ele é mandado Para o Moinho Por causa disso Ele é general Do exército ali da Espanha Daquela região Pelo menos Ele se casa com a mãe de Ofélia Porque ela estava grávida Ele mesmo fala ali no livro É citada ali a frase Que ele fala Que ele não casou Porque ele amava ela Ele casou porque ela estava grávida Porque a coisa mais importante Que tem no mundo Para um homem É passar os seus conhecimentos Para um filho Então ele acaba se casando Só para ter esse filho mesmo Durante a vinda de Ofélia Com a mãe Da cidade Para esse Moinho A mãe começa a passar Muito mal E Ofélia acaba Acaba saindo do carro Enquanto a mãe Fica vomitando Que é Acaba saindo do carro E entrando pela primeira vez Na floresta Que é quando começa Realmente a história De aventura Que ela descobre Uma pedra Com um olho dentro E ela encaixa Essa pedra Dentro de um local Assim como se fosse Uma árvore E toda esculpida Assim como se fosse O fauna E isso acaba Despertando o fauna O fauna ele ficou Ele ficou muito tempo Preso Muito tempo petrificado Dentro desse local Porque Aí é nisso A história conta um pouco Da princesa Moana Ofélia na verdade Ela é a princesa Moana Que era do reino Do submundo ali Ela tinha os pais amorosos Tinha tudo Só que ela queria muito conhecer O mundo da luz ali Só que a partir do momento Que ela foge do reino subterrâneo E vem pro mundo nosso Ela acaba perdendo a memória Porque diz que o sol Acabou apagando a memória dela Então ela acaba se esquecendo muito disso Os reis acabam ficando muito tristes E mandam o fauna ir atrás dela E o fauna percorre o mundo inteiro Durante anos e anos E séculos e séculos E não encontra ela Então ele fica muito entristecido E meio que se petrifica ali Naquele local E joga esse pedaço dele Contra No chão ali Daquela floresta Pensando que um dia Possa realmente Alguém Que seja a Ofélia Que seja a princesa Moana Encontrar ele novamente Encontrar Retornar Nelson Mundo A Ofélia dá início A aquilo tudo A partir daquele momento Que ela encaixa aquela pedra ali E aí A partir desse momento Ela começa a ter alguns encontros Com o fauna E com as fadas O fauna Ele chega pra Ofélia E fala pra ela Que pra ela Conta pra ela Toda essa história E fala pra ela Pra ela conseguir voltar Ao reino do submundo Ela teria que cumprir Três tarefas A primeira tarefa Ela teria que Ir num local Resgatar uma chave Dentro de uma boca De um saco gigante A segunda tarefa Ela tinha que ir Nessa casa desse homem pálido Conseguir uma adaga E a terceira E última Ela teria Que a gente só descobriu Meio aqui no final Mas não é Não é realmente um spoiler Ela teria que dar O sangue de um inocente Pra ela conseguir ir Só que essa terceira Ela só vai descobrindo Cada passo Quando chega O momento Sabe Ela tem que cumprir Todos esses três passos Antes da Da lua cheia Se concluir Então Mas ela só vai descobrindo Isso conforme o tempo Porque o fauna Dá pra ela um livro Que Conta tudo O que ele sabe E no livro também No livro que ele é narrado Como é construído Esse livro Como é construído O reino ali E ele vai explicando Pra gente No livro É muito bonito Que ele vai explicando Pra gente Como é formado Cada bicho ali Sabe Como o sapo Virou o sapo Como o homem pálido Virou o homem pálido Como o fauno Se tornou o fauno Então ele vai contando Pra gente ali Como que é separado O livro Ele é Toda vez antes De um capítulo Que vai cumprir Alguma missão Ao fé Alguma coisa assim Que vai ter Algum personagem Místico Ele é explicado Pra gente Como aquilo tudo aconteceu Aquela região Se tornou aquilo Ou aquele personagem Se tornou aquilo Então é muito legal Então ele tem um momento Que ele aparece A ilustração Daquilo tudo acontecendo E aí ele explica Pra gente Como forma de fábula A história daquele personagem Daquele local E depois começa realmente Um enredo Então é muito interessante Então a Alphélia Ela começa Ao mesmo tempo Que ela tem que cumprir Essas missões do fauno Ela enfrenta Muito problema ali Interno Porque a mãe dela Tá muito, muito, muito Rua e grávida Ela tá praticamente morrendo ali Enquanto tá gerando O irmão dela E ela acaba se afastando Muito da mãe dela E sofrendo muito Pela mãe dela E acaba tentando Não culpar o irmão Mas ela acaba Ficando meio assim Porque ela é criança Ela não entende E ela acha Que aquilo tudo É culpa do irmão E também culpa muito o Vidal O Vidal Ele não atura a Alphélia Ele queria muito Que a Alphélia Tivesse viajado Morado com os avós Mas a mãe dela Ela não aceitou A mãe dela é o tipo de pessoa Que abaixa a cabeça Pra homem, sabe? Porque ela fala Que o mundo é dos homens Então por isso Que ela se casou Quando a Alphélia Pergunta pra ela Por que ela se casou de novo Se ela amava tanto o pai dela E ela fala Minha filha O mundo é dos homens Você ainda não entende Por que eu fiz isso Eu fiz isso para o seu bem Mas ela acaba apaixonada Pelo Vidal Mas não é recíproco E aí ela não entende E o Vidal Ele não gosta da Alphélia Ele não gosta de jeito nenhum Só que o único momento Que a mãe de Alphélia Bate de frente Com ele realmente É em relação ao filho Ela fala Não, eu não vou viver Sem a minha filha Eu quero que ela venha junto comigo Mas em outros momentos Ela tudo é muito, muito submissa a ele Ao mesmo tempo Que a Alphélia Tem que comprar as missões Tá com problema com a mãe Ela acaba presenciando Muitas coisas Em relação a entre Vidal 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 E os guerrilheiros Ela descobre que a Mercedes Ela ajuda os guerrilheiros Ela descobre sobre o do Ferreira Ela descobre sobre tudo Sobre tudo Mas ela gosta muito de Mercedes Porque a Mercedes Acaba apoiando ela Durante esse momento Que ela está muito solitária Por causa da mãe dela Então ela sabe de tudo ali É basicamente isso O resumo Quem quiser saber mais Tem que assistir Ou o filme Ou o livro Mas eu recomendo ler o livro Porque o livro Tem coisas muito mais detalhadas Explica cada personagem Explica cada história Uma fábula Liga a outra Você começa uma história Daqui a pouco No final A primeira história Se ligou ao segundo Você fala Nossa Então foi uma consequência Sabe Acaba gerando uma cascata De coisas Se acontecer algo ruim No primeiro Na fábula Lá vai acabar gerando Cascatas de consequências Para outras fábulas Que aí você entende mais O mundo Entende mais os personagens De porquê Cada personagem daquele jeito Você entende porquê Que o Vidal é daquele jeito Você entende porquê Que a Mercedes é daquele jeito Então é muito, muito bom o livro E esse é o resumo A minha opinião sobre o livro Eu amei Eu dei 5 estrelas Eu favoritei no filme Porque além da edição Ser maravilhosa Muito linda A escrita da autora Realmente da Cornelia Funk É maravilhosa Ela consegue fazer a gente Se prender ali Entender os personagens E eu já tinha assistido o filme E eu achei muito melhor O livro Que o filme Porque tem essa profundidade Sabe Você se apega aos personagens Você sente rádio de Vidal Você consegue entender Os guerrilheiros Ao mesmo tempo Você sofre Pelo sofrimento da autora Você também Ao mesmo tempo Você fica bravo Pela mãe dela Tá tomando aquelas atitudes Mas você entende Por que a mãe dela Tá fazendo ali Porque pô É 1944 Os homens ainda dominavam tudo Era além da desigualdade Da fome Que a mãe dela Tinha medo Da mulher passar por aquilo Ela sabia Que ali no meio da guerra De tudo ali Uma mulher solteira Com uma filha Não teria um mundo melhor Ela teria Escorraçada e tal Então você consegue Compreender todas as questões Dentro do livro E é um livro Que eu recomendo muito Para vocês É uma leitura fácil Não tem palavras difíceis Tudo ali que acontece No mundo E nos personagens É explicado para você Conforme vai passando Os capítulos Eu gostei muito Eu favoritei Eu amei E eu recomendo muito Para vocês lerem Uma leitura muito tranquilinha Não é um livro grande É um livro de máximo Ali 300 páginas E tem ilustrações Então Meia que diminui Um pouco a leitura E é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu amei o livro Eu espero muito Que vocês leiam ele Porque ele é espetacular Mais pra frente Eu vou trazer pra vocês Como eu já disse A comparação do livro E do filme Mas já saibam Que eu gostei muito mais Do livro Obviamente Por conta desses detalhes Então é isso Por hoje é só Até semana que vem